Até as 8h30. Um menino de quase 2 anos abriu o portão de casa e fugiu. Ele estava só de fralda e isso aconteceu aqui, na região da Grande Curitiba. É um caso que só reforça aquele ditado que a gente sempre fala. Com criança, todo cuidado é pouco. Você está caminhando na rua numa quarta-feira à tarde e de repente encontra uma criança sozinha. Um menino de 1 ano e 8 meses, só de fralda. Ele estava naquela grama, pertinho da calçada, nesta rua, em Araucária, na região metropolitana de Curitiba. O que fazer? Ele estava aqui na esquina sozinho, só de fraldinha e descalço. Aí meu marido foi lá, pegou ele no colo, ele estava tudo sujo com a fraldinha. E a gente ficou procurando, perguntou para ele onde ele morava, ele falou que não sabia. Perguntamos o nome dele, ele também não sabia. Perguntamos o nome da mamãe, ele falou que a mamãe estava no céu. Os moradores tentaram localizar a mãe. Perguntaram se alguém conhecia o menino. Como ninguém sabia, chamaram a guarda municipal. A viatura estava próxima, já deslocou até o local. E também patrulhou o local procurando alguns parentes do bebê. E não encontraram então o procedimento a encaminhar ao conselho tutelar. Era uma mãe que ela explicou a situação dela, ela estava de mudança para outra cidade, deixou a criança sob os cuidados de um familiar. E esse familiar não percebeu quando a criança saiu e foi para a rua. Demorou em torno de duas horas mais ou menos para ela vir aqui até o conselho para conversar. A casa dos familiares do menino fica a cerca de uma quadra do local onde ele foi encontrado. A família agora será acompanhada pelo conselho tutelar de Contenda. Lá em Contenda, a casa que ela tem lá é uma chacra. Então a criança é acostumada a sair e brincar ali no mato e tal. É um lugar que não tem muito perigo. Como ela estava na cidade ontem, a criança saiu e ali onde ela mora também tem mato, tem rio. Então ela ficou muito preocupada. É uma mãe que aparentemente não estava sendo negligente. Então, para nós, o que coube com a aplicação de medida é fazer uma advertência para ela, uma orientação. E claro, o conselho tutelar da cidade dela vai fazer esse acompanhamento. Eu imagino o desespero da mãe, responsável a mãe. Foi um vacilo e criança talvez peralta, bem ativa. Ela conseguiu abrir o portão e conseguiu fugir da mãe. Curiosidade de criança, né? Mas a gente sempre enfatiza que com criança todo cuidado é pouco, né? É isso. Não dá para descuidar, ainda mais com criança tão pequena assim. Num piscar de olhos, eles aprontam alguma coisa que pode acabar aí em ferimentos até, imagina. Felizmente, nesse caso, a criança ficou bem, foi encontrada e logo retornou aí aos braços da mãe. Mas num piscar de olhos, tudo pode acontecer. Então, bastante atenção com as crianças em casa.